O que vai dizer com o Flamengo? Não tem, é uma torcida fraca, que não grita, que não incentiva. Pois é, sempre é assim, né? Agora o Ulisses Costa, né, ali do jogo aberto da Band, que narra alguns jogos, disse aí que a torcida do Flamengo é muito fraca, que não empolga. Cara, sempre tem que falar do Flamengo, eles necessitam falar do Flamengo. Muitas das vezes gostam de falar mal do Flamengo porque dá engajamento, né? Falar bem, eles estão um pouco irritados agora, eles não estão querendo falar muito bem, não. Mas para rebater esse vídeo, eu quero colocar aqui uma fala do Mauro, que eu acho que é um vídeo que eu tenho aqui, a fala do Mauro que vai de encontro a tudo que ele falou. Inclusive o Mauro fala que lá no jogo da Supercopa do Brasil, que jogaram no Mineirão, Palmeiras e São Paulo não encheram o Mineirão. Torcida também muito apática, eu vi a parte do jogo do Palmeiras em Barueri, ninguém e ninguém cantava. Então realmente é muita inveja e vamos para rebater Ulisses com o vídeo do Mauro. O que vai dizer o Flamengo? É, não tem, é uma torcida fraca, que não grita, que não incentiva. A torcida do Flamengo? Estou falando para você, eu falo isso por Montevidéu, eu estava lá transmitindo a final da Libertadores, eu fiquei, eu cheguei uma semana antes do jogo em Montevidéu. Está muito elitizado. Entendeu? Comecei a andar, andar, mas parece que não. A do Palmeiras, não, não está, não está. Mas o preço do ingresso? Não, mas o Coríntio tem de 30 reais, 60. Mas a média de ingresso? Entendeu? Sim. Era se equivalem. Sim. A média de ingresso do Palmeiras é maior. Mas deixa eu explicar, o diferencial, eu vou te falar, eu vou te falar, se fosse em Montevidéu, a torcida da Geraldo, Maracanã, ali o Palmeiras ia sentir o bafo. Mentiram, viu? Mentiram! Quando é para fazer chacota, eu faço. Quando é para falar sério, eu também falo. E eu não posso deixar de falar aqui, na torcida do Flamengo. Mesmo perdendo pelo placar de 3x0, a torcida do Flamengo não ficou em silêncio. Ficou cantando e apoiando o time até o final do jogo. Muitos chamam de modinha, teatro, mas hoje o Flamengo mostrou que é o oposto disso. Mostrou que apoiou o time os 90 minutos, que foi o 12º jogador. Infelizmente a vitória não veio. Mas apoio da torcida não faltou. Vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Vejam isso. Os torcedores poderiam ter ido embora, porque a partida estava 3x0, 3x0. Mas não, ficaram lá. Acenderam, levantaram bandeira, apoiaram até onde deram. A torcida não tem culpa de nada. Apesar da torcida apoiar os 90 minutos, a vitória não veio. Mas serve como exemplo para os outros times. Tem que apoiar mesmo. O Flamengo está vivendo uma boa fase. Está se recuperando de vários técnicos ruins. Finalmente chegou um bom. E a torcida entendeu o momento. Entendeu que é momento de apoio. O que vai dizer o Flamengo? Não tem. A torcida é fraca. E não grita que não incentiva. O Flamengo paga em dia, voo fretado, CT de primeira, todas as condições de trabalho, muita mídia. Maracanã sempre lotado, sempre com grande público. Onde vão ter uma legião. Você viu ontem, olha só. Foi legal, Palmeiras e São Paulo, duas torcidas. Há muito tempo que eu lotei time de jogo de time paulista com duas torcidas. Então foi legal. Mas cara, duas torcidas que estão entre as quatro maiores do Brasil, cinco maiores do Brasil. Não lotaram o Mineirão. Ah, mas o ingresso é caro. Quanto foi o ingresso lá em Manaus? O Flamengo lotou. Quanto foi o ingresso em Belém? O Flamengo lotou. Quanto foi o ingresso lá em Orlando? O Flamengo lotou. Em Orlando? É brincadeira. Esses caras jogam num clube que enche estádio de tudo quanto é lugar, cara. Eles é que têm que agradecer jogar no Flamengo. Não, ao contrário. A gratidão pelos feitos, dos técnicos, dos jogadores, ela é... Tem que haver, né? Lógico, parte do clube e do torcedor. Mas tem que haver uma contrapartida. O respeito pelo clube, sabe? E às vezes parece que quase fazendo um favor. Ah, o fulano vai embora. Temos que homenagear. Ah, o fulano perdeu o peito, está jogando mal. Ah, mas ele fez muito pelo Flamengo. O que o Flamengo fez pelo Flamengo? Quem seria o Gabigol se é o Flamengo? O que era o Gabigol quando veio pro Flamengo? No, privado. Ah, mas ele fez muito do Flamengo.